Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, eu vim mostrar hoje pra vocês produtos que eu considero favoritinhos da Avon, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu acho mais... os melhores da Avon, na minha opinião, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês produto de pele, então eu vou mostrar esse sabonete. Ele tá representando só porque aqui é só a caixinha, eu tô utilizando o sabonete daqui. Mas eu considero tanto esse, tanto o da embalagem verde, eu adoro os dois, tá? Não sei opinar em qual dos dois eu gosto mais. No momento eu tô usando esse, que ele chama de Combate as Espinhas, sabonete de limpeza extra forte. Esse, e o outro, se eu não me engano, é só a forte. O verde é forte, esse é o extra forte, eu não lembro se é isso mesmo, tá? Mas ele previne tanto espinhas quanto deixa a pele sequinha. Eu tenho a pele oleosa, então eu uso todo dia. Tipo, todo dia eu tomo banho e já lavo o rosto com ele. E ele é incrível, fora que o preço dele é super baratinho, porque ele é dessa linha Clean Skin, né? Da Avon. São produtos de pele mais baratinhos. Bom, dessa mesma marca, né? Da Clean Skin. Eu tenho esse tônico aqui, que é loção tônica facial. Ele é assim. Ele é muito gostoso, ele deixa a pele bem sequinha. Você não pode passar perto dos olhos e tudo mais, porque ele arde, porque ele tem bastante álcool, tá? O cheiro dele é bem gostosinho, cheiro de produto skincare mesmo, tá? E ele fala que é uso diário e tudo mais. Eu gosto de usar ele pelo menos uma vez na semana, porque ele controla bastante a oleosidade na pele. E mesmo minha pele sendo mista, né? Partes muito oleosas, outras partes muito secas. Ela, tipo, mesmo usando só na parte oleosa, vamos dizer que eu uso só na zona T. Se eu usar todo dia, ele resseca a minha pele. Então eu prefiro usar ele uma vez por semana, tá? Esse deve ser o quê? Meu décimo tubo desse já. Eu uso isso aqui desde... Até pra mais. Ó, eu uso isso aqui desde os meus 14 anos. Fazem 6 anos que eu uso esse aqui. Eu adoro. Tá? Muito bom. E também dessa marca da Clean Skin, eu tenho esse aqui que é o controle de brilho e poros. Que é o esfoliante deles. Esse verdinho. Eu gosto bastante dele pra esfoliar o rosto mesmo. Ele não tá mais com o cheirinho dele. Ele tinha um cheirinho bem gostosinho. Mais levado pro pino, sabe? Mas enfim. Eu gosto também de usar ele a cada 15 dias, mais ou menos. Porque eu intercalo. Tem... Uma semana eu faço máscara de argila. Na outra eu faço esse. Aí quando eu quero algo mais profundo eu faço esse. Depois passo a máscara preta. Então eu uso ele a cada 15 dias. Eu super gosto também. Já devo ter usado alguns produtinhos. Porque essa linha de Clear Skin eu uso desde os meus 14 anos. Tirando o sabonete. Porque essa versão roxa é mais nova. Deve ter uns 2, 3 anos. Então tirando o sabonete. Eu uso outros produtos. Eu uso muito mais tempo. Bom, de produto de creme de rosto. Esse aqui eu comprei esses dias. Eu nunca tinha usado nada da Von Care. Essa aqui. Dessa versão. E aí sempre eu ouvi muita gente falar. Bem, gente. Minha mãe vem e revende, né? Minha mãe é revendedora. Então muitas clientes dela compravam. E aí tava em promoção pra revendedora. Se eu não me engano eu paguei 6 e pouco. Quase 7 reais. Nele. Então eu falei, ah, vou pegar pra testar. Tô testando alguns cremes. Eu tenho o meu favoritinho de creme de rosto. Mas eu falei, vou pegar algum pra testar. E eu super amei. Tá? Ele além de ser sequinho. O cheiro dele é incrível. Ele tem muito cheiro de creme. Assim, de rosto mesmo. Mas creme... Eu não sei explicar. Porque se eu falar creme de rosto de voz. Vocês vão achar que é coisa de velho, né? Mas ele tem um cheirinho gostoso. Tipo, velhinha arrumadinha. Não sei explicar. Eu adoro o cheiro de velhinha arrumadinha. E eu acho que ele lembra bastante. Mas não é que você vai parecer uma velha, tá? Não me entendo errado. Ele é muito gostoso. Ele hidrata super a pele, tá? Esse aqui que eu tenho é o Aclaradia. Tá? Ele, se eu não me engano, não tem fator solar. Ó, ele tá escrito aqui que ele é um creme facial com altro solar. Eu não sei se isso significa que ele tem filtro ou não. Porque ele não fala o número. Se tivesse um filtro, por exemplo. E aí o que ele fala? Ele ilumina e uniform... É, uniformiza o tom da pele com todos os tipos... Para todos os tipos de pele. Ele realmente ilumina. É, uniformizar eu não sei porque ainda tô testando ele. Faz uma semana que eu tô usando. Mas iluminar ele deixa as áreas que... Tipo, o rosto inteiro bem iluminado. Esses vezes eu tava olhando e falei, nossa, parece que... Sabe, tanto iluminado. Pra mim não é comum ter o rosto muito iluminado assim. Falei, parece que eu tô suada. E aí eu passava, tava a pele, tava sequinha e tava o vício assim da pele. Então, super gostei dele. Próximo produto, já entrando pra essa parte de maquiagem. É esse primer aqui da Avon Magic. Tá? Ele tá até apagado aqui. Não sei se mudou a embalagem já, porque esse aqui eu já tenho há um tempinho. Mas eu super gosto dele. Ele é o Face Perfector. Tá? Ele fala que ele disfarça para poros e linhas finas. Então, ele realmente faz isso. Eu tenho linhas finas embaixo do olho. Ele super cobre. Eu tenho os porozinhos aqui, mais aberto. Ele cobre. Ele é grossinho, então ele preenche. Não sei se eu consigo mostrar. Olha aqui. Ele é bem grossinho. Não vai dar pra vocês verem. Mas ele tem uma espessura grossinha que ele entra dentro dos poros e preenche. Então, ele realmente faz cobre, é, compre... Ele cumpre a função dele, tá? Ele fala que ele tem fator solar 20, aqui. Bom, o próximo produtinho é esse aqui, esse corretivo da Mark. A minha cor é no bege claro, tá? Eu achei ele bem oleoso e o cheiro dele não é tão agradável. Mas aí, utilizando e tudo mais, a cobertura dele é alta. Eu tô com uma espinha aqui, ó. Na verdade, o resto dela, porque só ficou a marca. E ele cobriu de um jeito que, tipo, disfarçou muito bem. Ele consegue cobrir as minhas olheiras, que são muito fortes. Então, ele é um corretivo que eu consideraria até de alta. De média alta a cobertura. Então, eu gosto bastante dele, apesar dele ser oleoso. Ele não fica nas minhas linhas de expressões. É só selar ele com pó, que ele não marca de jeito nenhum. Então, ele é bem gostoso. Eu gosto bastante dele. Próximo produtinho é essa base em bastão da Colortrend, tá? Eu uso ele como contorno. Eu uso aqui, ó, nessa cor. Eu acho a cor dele perfeita pra fazer contorno. Esse aqui é o caramelo. Mas ele é da cores antigas. Porque eu vi que a Avon lançou novos nomes de cores, né? Porque faltava cor e tudo mais. Então, eu não sei se ainda chama caramelo a cor. Mas ele é assim. Ah, esse é aquele que você roda assim pra ter. Ó quanto produto ainda tem. E eu tenho ele já há um tempinho. Como base, eu não sei se é bom. Porque eu nunca usei base assim, da Avon. Eu, quando tive desse da minha cor, eu usava como corretivo e não como base. Mas, nunca testei com base. Então, ele tá aqui representando como se fosse um contorno mesmo. Eu gosto dele pra utilizar como contorno. Bom, o próximo produtinho, aproveitando essa marca da Color Trend, é o pó facial deles. Esse aqui meu, ele tá todo riscado já. Porque eu normalmente compro refil. Né? Ele é de... Ele sai aqui. E eu só tô comprando os refils e vou trocando. Então, eu adoro. Esse aqui é na minha cor. É o bege médio. Tá? Eu acho ele super sequinho. Ele é fininho. Mas não tão fininho. Ele é bem... Eu não sei explicar. Ele deixa a pele bem aveludada quando você passa. Então, ele não é um fininho, muito fino. Que some assim na pele. Mas ele também não é grosso. Ele deixa a pele bem aveludadinha. É bem confortável. Eu adoro usar ele. Não uso o pó iluminar. Eu uso ele como o tom da minha pele mesmo. Bom, o próximo produtinho que também é novo. Que eu coloquei aqui na lista. Eu tô usando essa máscara bem da Color Trend. É a máscara Invisível, né? Que essa aqui é Invisible Crush. E... Ela é máscara em color, né? Eu tô usando ela na sobrancelha pra deixar a sobrancelha no lugar. Passei hoje, ó. A sobrancelha realmente fica no lugar. Fica sequinha a sobrancelha. Dura o dia inteiro assim. Ela não fica saindo a cor. Porque eu tenho... Eu passo muito cedo. Tipo, eu faço a sobrancelha de manhã. Umas seis horas da manhã pra ir trabalhar. E aí eu só volto lá pra sete, oito horas da noite. E normalmente ela tá mais falhada. Já saiu uns pedacinhos. Tipo, a sombra em si já saiu. E com isso aqui não. Eu chego realmente do jeito que tava de manhã. Ela tá no final do dia. Então é muito bom. E por último... São lápis. São esses lápis da Avon. Que tem essa pontinha aqui. Tá? Que é aquela pontinha de tipo uma caneta. E aí eu trouxe duas cores. Uma delas tá até repetida aqui. Pra vocês verem que eu realmente gosto. Tá? Eu super gosto deles. Eu vou passar na mão aqui a cor deles. Ele é muito macio. Muito confortável. Ele não mancha com facilidade, tá? E o que eu mais gosto nele é que o colorido realmente pigmenta. Normalmente colorido de marcas, assim. Eles não pigmentam muito. Tem que queimar a ponta pra pigmentar. E aqui, ó. Esse é o azul. E essa aqui é a cor preta, tá? E aí como que você faz? Você pega essa partezinha. Ele tem tampinha, tá? É que essa aqui não tem. Mas os outros tem. E aí você passa e esfuma. Pra você vir fazendo isso. Ele é que eu não tô conseguindo... Não tô olhando, né? Mas você vai esfumando. Então ele você consegue usar na linha d'água. Você consegue traçar, tipo, um delineado e fazer isso nele. Então eu adoro esses lápis. Acho que eles duram bastante, tá? E acho super confortável. E é isso. Esses são os produtinhos da Avon que eu mais gosto. Que eu mais uso. Tá? E é isso. Um beijo. E tchau, tchau.